E eu tenho pacientes que tem alergia mesmo a trieto, cheio de ativos interessantes, muito bom. Já esse aqui é um pouco mais difícil de encontrar. Oi gente, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre emolientes. Era pra ser um top 5, mas eu fui pegando os emolientes que eu estava utilizando assim no momento e quando eu fui ver, eu tava com 8 emolientes nas mãos. Eu vou falar um pouco sobre cada um, falar com vocês também sobre as diferenças e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e bora lá começar. Tá, primeiro de tudo, produto emoliente nós utilizamos na limpeza de pele e na etapa ali de emoliência que antecede a extração, né? Esses produtos emolientes, eles têm como intuito amolecer a queratina, fazendo com que a extração dos comedões, ou seja, dos cravinhos, fique mais confortável. Quem me conhece já sabe que eu gosto muito de utilizar a duplinha de emoliente, então creme e loção emoliente, né? Além do vapor de ozônio, porque eu acredito que um complementa o outro. Então, vamos lá. Eu separei aqui alguns emolientes, vocês vão ver que tem emoliente com e sem trietanolamina também. O mais comum da gente encontrar é o emoliente com trieta. Trieta é um composto químico que ele tem propriedade emulsificante, então ele faz processo de saponificação de ácidos graxos, porém, é um composto altamente alcalino, não é indicado para peles sensíveis, sensibilizadas, porque, infelizmente, ele pode contribuir para o ressecamento da pele e acaba deixando a pele mais sensível. E eu tenho pacientes que têm alergia mesmo à trieta. Vocês vão observar que os emolientes com esse composto, eles carregam junto outro ativo para ter uma ação mais hidratante ali, para compensar mesmo, tá? Mas, ainda assim, tomem um pouquinho mais de cuidado quando vocês forem aplicar o emoliente com trietanolamina na pele dos pacientes de vocês. Sem contar também que ele não pode ser utilizado em gestantes, porque pode ter ação teratogênica, gerando alteração ali na estrutura do feto. Mas, se a pele não estiver sensibilizada, não for sensível, não tiver alergia e não for gestante, é ok ser utilizado, porque vocês vão reparar que tem peles que elas precisam, porque tem mais resistência para a extração. Então, é um produto que pode ajudar sim, tá? Mesmo tendo esse composto. Bom, vamos começar com o emoliente em creme. Eu tenho três aqui sem trietanolamina e um com trieta, tá? Que é esse aqui da Smart. Ele, então, como tem trietanolamina, mas ele também tem óleo de semente de uva, que tem ação cicatrizante, revitalizante. Tem manteiga de karité, que tem alta ação hidratante. Tem a alantoína, que eu amo, que tem propriedade anti-inflamatória, omectante. Tem o extrato de aloe vera, que a gente sabe que tem ação restauradora, hidratante, e também tem ação emoliente. Então, assim, embora é um produto com trieta, né? Ele é cheio de ativos interessantes. E eu amo essa embalagem aqui, já falei várias vezes, tá? E eu acho muito prática. Quando eu recebi o kit de limpeza de pele, eu comecei a utilizar e eu não parei mais, tanto que esse produto está aqui, porque eu tenho utilizado muito, tá? É um produto muito bom ali na questão da emoliência mesmo. Os próximos três produtos que eu vou mostrar, eles têm AMP na composição, que significa aminometilpropanol. Esse composto, ele também altera o pH da pele, eles comparam até com a trietanolamina, porém é um composto mais seguro e bem menos irritativo que a trieta. Então ele pode ser utilizado em todos os tipos de pele. Primeiro produtinho que tem o tal do AMP é esse aqui da Dermari, o Facility. Além do AMP, que eu acabei de citar, ele contém extrato de alface na composição, que tem ação calmante, ação hidratante. Tem também extrato de arnica, que tem ação adstringente, vai ajudar a controlar a oleosidade. Tem o extrato de calêndula, que tem ação cicatrizante, ação reparadora. E eu comecei a usar também depois que eu comprei o kit, né, da Dermari. E esse emoliente aqui, pra minha surpresa, ele é muito bom. Eu também tenho utilizado demais em todos os tipos de pele. Já esse aqui é um clássico, né, sem contar o cheirinho. Eu já usei vários dele, é muito bom. Esse aqui é o Florate, emoliente da Tulipia. Ele tá fechado, porque eu tô dando a oportunidade de conhecer outros emolientes, mas eu não podia deixar de citar ele aqui, né, porque eu sempre falei muito bem dele. E ele tem o AMP, tá? Tem também óleo de gergelim, que tem ação amolecedora, nutritiva. Tem o óleo de semente de uva, que é regenerador. Além de ter ômega 6, vitamina E. Então, assim, é um emoliente excelente. Ele rende horrores, porque ele vem nessa embalagem grandona aqui. E, gente, no site da Tulipia, eu tenho cupom de desconto. E a Masak 10 é só colocar lá no site o cupom de desconto que vocês conseguem garantir 10% de desconto, tá? Como eu falei, então, esse tá fechadinho, porque eu tenho vários outros abertos, mas eu não podia deixar de mostrar ele aqui. As pacientes elogiam muito a questão do cheirinho quando eu passo. Elas falam, nossa, você passa muitos produtos cheirosos, né? E a Tulipia é bem legal nessa questão de sensorial e tudo mais. Então, eu quis mostrar aqui pra vocês. Aqui nós temos 200 gramas. Esse aqui da Dermare, ele tem 120 gramas. E o da Smart tem 200 também, tá? Nossa, o mesmo tamanho, né? Então, ambos rendem bastante, tá? Agora, o último em creme que eu tenho pra mostrar hoje é esse aqui da Estratos da Terra. Esse aqui, ele é cheio de ativos. Tem agrião, que tem ação adstringente. Tem bardane quilaia, que tem ação cicatrizante. Ele tem também extrato de era, que é utilizado como analgésico, anti-inflamatório. Tem lavanda, que é até o que tá escrito aqui na frente, ó. Extrato de lavanda, que tem ação calmante, adstringente. E tem também sálvia, que é emoliente. Tem ação anticeborrica. Ele também tem o AMP, como eu falei pra vocês, né? E assim, desde que eu comprei o mini kit de limpeza de pele, é um produto que, se chega uma pele muito, muito, muito sensível, é um dos primeiros que eu penso em utilizar. Eu não sei quantos gramas vem na versão maior. Porque aqui é a versão mini, eu tenho 50 gramas. Mas tem rendido bastante por aqui também. Os produtos da Estratos são produtos que, assim, também me deixaram surpresa em relação à qualidade, que eu tenho gostado bastante, tá? Então, eu também não podia deixar de mostrar. E eu vejo que emoliente sem trieta, como eu falei pra vocês, é algo que é um pouco mais difícil de encontrar, embora, tô vendo que no mercado, né, muitas marcas estão investindo nisso. Tanto que na hora que eu fui escolher os emolientes que eu mais tava utilizando, quando eu me deparei, eu falei, nossa, só tem um aqui com trietanolamina. Que, né, não pode ser utilizado em todos os tipos de pele. Agora, sem trieta, a gente pode utilizar. E aí, a gente vai mais da questão dos ativos. Olha, esse aqui tem lavanda, esse aqui outro tem óleo de gergelim. Pra que que serve? Qual que é mais interessante pras peles que eu atendo? Então, eu sempre falo que estudar ativos é libertador. Então, quando a gente sabe o que tem, a gente consegue pensar na estratégia qual o melhor ali pra ser aplicado na pele da nossa paciente. Agora, nós vamos falar dos emolientes líquidos. Eu tenho esse aqui, grandão, da Elemente. Ele contém glicerina, que tem ação hidratante, né? Ele retém água na superfície da pele. Ele atrai moléculas de água mesmo pra superfície, pra camada córnea. Ele também tem óleo de oliva, que tem ação anti-inflamatória, protetora. Tem aloe vera, que ajuda a reparar a pele danificada. E ele pode ser utilizado em todos os tipos de pele, porque ele não tem a trieta. Eu tenho aqui um litro, então eu adoro essa embalagem grandona, porque rende demais. Eu já não sei quantas embalagens dessas eu utilizei. Devo estar, sei lá, na quarta embalagem? Nem sei. Mas assim, se fosse pra escolher um emoliente líquido, gente, eu escolheria esse aqui, porque ele é super coringa. Já esse aqui da Smart, ele contém trietanolamina na composição. Então ele já não é tão indicado pra todos os tipos de pele, né? Mas ele também contém glicerina, tá? E extrato glicólico de aloe vera. Se tirasse a trieta e colocasse aqui, por exemplo, o óleo de oliva, ele ia ficar igual o da Elemente, né? Mas assim, é um produto, então, que eu utilizo naquelas peles mais resistentes, peles mais hiperkeratinizadas, tá? É um produto também que vem nessa embalagem grande. Aliás, até o próximo que eu vou mostrar pra vocês, que eu já vou dar um spoiler aqui, ó, que é o da BioAge, também vem nessas embalagens gigas. São produtos que a gente acaba colocando um pouco mais. Às vezes, quando a gente não sabe a quantidade, acaba desperdiçando um pouquinho. Então é interessante a gente comprar nessa embalagem grande. Eu coloco a loção emoliente agora naqueles disquinhos de máscara desidratada, máscara compactada. Sabe que quando a gente coloca no líquido, ela abre e aí ela vem no formatinho do rosto? Hoje em dia eu uso essas. Por muito tempo, o que que eu fiz? Eu desfiava algodão, tá? Umedecia, né, com emoliente líquido e desfiava algodãozinho e ia colocando em toda a pele da paciente. Como que vocês utilizam aí? Me contem aqui. Hoje em dia eu sou mais adepta à máscara compactada. Eu acho muito mais prático. O outro que eu já dei spoiler pra vocês é esse aqui da BioAge, que tem a trietanolamina concentrada, porém tem alto poder umectante por conta da glicerina. Eu usei muito esse produto aqui, tá? Foi a minha segunda opção, assim, desde que eu conheci, desde que eu comecei na estética. Foi o primeiro emoliente líquido que eu usei e eu uso ainda também muito bem. E a próxima opção e última que eu tenho aqui é a solução emoliente da Estratos da Terra. Esse aqui ele tem o AMP, então, aminometilpropanol, que é menos irritativo. E ele também tem extrato de algas, que vai ativar a microcirculação, equilibrar a hidratação da pele e também vai ajudar a dissolver aquela oleosidade. Ele tem uma ação seborreguladora, tá? Faz ali como se fosse um desencruste da pele. Gente, então eu mostrei pra vocês 4 emolientes líquidos, 4 emolientes em creme. Espero que eu tenha ajudado vocês. Queria fazer aqui um top 5, mas quando eu fui pegando e fui pensando, os que eu mais estava utilizando no momento foram esses que eu coloquei na minha bancada. Então, quis trazer pra vocês. Eu ainda tenho mais emolientes. Se vocês quiserem, eu posso trazer em um outro vídeo. Eu acredito que esse seja um assunto bastante interessante. Eu sempre falo que a nossa limpeza de pele, a gente precisa sim caprichar na emoliência, porém não é o suficiente. A gente precisa caprichar também antes dessa emoliência. Então, qual renovador celular você está usando, se você está agregando ali um esfoliante físico com um peeling enzimático ou até mesmo um peeling químico, pra ajudar naquela desqueratinização da pele, né? Pra ajudar a afinar e, consequentemente, a gente conseguir ali tirar mais facilmente os comedões. Será que aquela pele está hidratada o suficiente? Porque isso também tem muita ligação na hora de fazer a extração. Dependendo, a gente pode acrescentar uma máscara hidratante antes de aplicar o emoliente. Mas, assim, limpeza de pele é um assunto muito extenso. Eu tenho o curso de limpeza de pele personalizado, que ele está no carrinho, está aberto. Eu falo que vocês podem entrar, estudiamazac.com.br barra LPP. Lá vocês têm todas as informações a respeito desse curso, que é mega completo. Quando eu fui fazer esse curso, né? Eu pensei, assim, desde uma pessoa que está iniciando na área, até uma pessoa que já trabalha, que quer ali personalizar, trabalhar e complementar mesmo, agregar algo interessante pra limpeza do paciente. Então, assim, se vocês querem um curso completo, eu sou suspeita a falar, mas tem o meu curso. Inclusive, vou colocar imagenzinhas na tela aqui pra vocês verem um pouco mais. Tá bom? Vou deixar mais informações também na caixinha de descrição do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui pra mim, porque isso me ajuda muito. Me conta nos comentários, compartilha aqui com a gente qual emoliente você não fica sem. Tá bom? Vou ficando por aqui, então. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!